Música Chegou São Jó Vamos todos festejar Melhor época do ano Para se apaixonar Milho, pipoca Amendoim e paçoca Canjica pede moleque Tomou que então a gente aquece Tem a quadrilha Vamos todos dançar Escolha agora o seu par A roda vai começar Mulheres de um lado Homens do outro Cumprimentem-se Agora juntos Balance Cadê o noivo? Peguem aquele fujão Vem lá atrás com o delegado Com o pai da noiva e o irmão Santo Antônio Cadê o juiz? A noiva e o padre estão no altar Pra celebrar o matrimônio Vamos bailar Em volta da fogueira Hoje a noite promete Na barraca do beijo Vamos bailar Em volta da fogueira Hoje a noite promete Na barraca do beijo Vou ser feliz Que falta eu sinto de mim? Um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Por isso eu vou na casa dela Vai lá do meu amor Pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Vai lá do meu amor Pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Alô galera Bate a mão e bate pé 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 Alô galera Bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé A magia está no ar Vejo fogo na arena O cavalo a selar Isso é coisa de cinema Uma beca Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô galera Alô galera de cowboy Alô galera de peão Quem gosta de roteio Bate forte com a mão Alô galera de cowboy Alô galera de peão Quem gosta de roteio Bate forte com a mão Bate forte com a mão Bom que não tem Uma beca E bateaway Alô galera de색 Roteio Alô galera de perda Roteio Roteio Lľuh Allô Tamba Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Bavados, chotes e chachados Segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Ardia aquela fogueira que mexe Que tava a vida inteira até na noite Sempre a primeira Festa do interior Ardia aquela fogueira que mexe Que tava a vida inteira até na noite Sempre a primeira Festa do interior Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Ardia aquela fogueira que mexe Que tava a vida inteira até na noite Se pra primeira Festa do interior Ardia aquela fogueira que mexe Que tava a vida inteira até na noite Se pra primeira Festa do interior Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?